Para excluir o Bumble, a gente vai abrir o aplicativo Lá embaixo, do lado esquerdo, vai clicar no seu perfil Que é aquele bonequinho, embaixo do lado esquerdo E lá em cima, do lado direito, na engrenagem E aí a gente vai rolar a página até lá embaixo E clicar em deletar conta E escolher, encontrei minha cara metade ou outra E clicar em excluir conta Calma, que vamos até o final do processo pra ter certeza que foi excluído Aí ele pede pra você escrever deletar Porque ele quer ter certeza que você quer deletar a conta E você tem que digitar deletar Aí apareceu a página inicial E agora a gente vai excluir o aplicativo Nessa fase de excluir o aplicativo Se você tiver uma conta paga Ele vai perguntar se você quer cancelar sua assinatura também E aí você define Tchau, abraço